Olá, gente. Hoje tem um julgamento muito importante no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Campos de Goitacazes. É um julgamento sobre a morte, o assassinato brutal de um dos principais líderes do movimento Sem Terra, chamado Cícero Guedes. O Cícero era um grande amigo meu, uma pessoa muito importante do movimento social. Ele era um dos coordenadores do assentamento zumbi dos Palmares. O Cícero foi assassinado em janeiro de 2013 e eu acompanhei de perto toda a liderança do Cícero, todo o belíssimo trabalho que ele fazia, não só em Campos, mas no Brasil inteiro. Uma figura querida, um cantador, um contador de história, uma pessoa com uma história linda da luta pela terra e pela democracia. O Cícero foi assassinado amando do latifúndio, dos interesses que mata tanta gente boa por esse país. O Brasil é o país que mais tem defensores de direitos humanos assassinados no mundo inteiro. A gente está na frente de Filipinas, a frente da Colômbia, a frente do México, lugares que tradicionalmente defensores de direitos humanos são assassinados. E a principal causa da morte do defensor de direitos humanos é a luta pela terra. O Cícero é uma dessas vítimas da barbárie, da ausência da democracia. O julgamento do caso do Cícero é hoje no município de Campos, de Goitacaz. A gente precisa acompanhar, cobrar que a justiça seja feita. Porque se a gente não conseguir punir, ou descobrir, ou chegar nos assassinos do Cícero, que nós sabemos quem são essas pessoas, eles vão ao julgamento hoje. Isso acaba sendo a impunidade, acaba sendo um estímulo a que novos assassinatos, novas lideranças aconteçam. A gente vai estar de olho nesse julgamento. E é muito importante que todos que têm compromisso pela democracia olhem o caso do Cícero. Saibam quem foi o Cícero, saibam que brutal assassinato foi esse e acompanhem o seu julgamento. Toda a força para a família do Cícero e para o Movimento Sem Terra.